Fala aí pessoal, beleza? Aqui que tá falando é o Troll E bem-vindo a mais um vídeo aqui Como vocês estão vendo, não é vídeo de GTA É um Hearthstone aí que eu tô trazendo agora pro canal aí Que já faz tempo que eu quero trazer pro canal Mas eu não tinha tempo Não é que eu não tinha tempo, é que eu não sabia jogar E eu ainda também não sei jogar Tô aqui com um colega meu, se apresenta aí Opa, e aí, beleza? Como vai pessoal? O Guilherme aqui Se apresentando Eu já trouxe vídeo com ele aí Vou deixar aí na descrição, quem ainda não assistiu Vai tá aí em algum lado da tela aí do... Pra vocês, vocês clicam aí e assistem lá Que ficou bem da hora aquele vídeo lá Vamos aqui, vou escolher meu personagem aqui Pra vocês verem aqui Só tem um personagem mais ou menos bom aqui, né? Tudo... Vou pegar logo ela aqui, né? Vamos fazer esse sacrifício Oxi, ah, tem que esperar ele Quando for... Quando começar aqui certinho Eu volto aí, beleza pessoal? Bagulho é doido Doido mesmo Garroche Pessoal, vou ficar meio que... Zoeando meio que pra baixo É que eu não tô acostumado a gravar com a facecam Então, desculpa aí se eu ficar meio que moscando Não sei se você tem a minha cara de bosta também Que eu não tenho a cara mais bonita do mundo, né? Mas, beleza Vamos começar aqui, né? Só comecei com carta boa, né? Só comecei com carta boa Beleza Não tem nada... Não tem nada de útil pra mim aqui Mas eu vou dar um... Bem jogado Pra você aí Olá Vou dar um olá pra de novo Olá Minha magia despedaçará você Nossa Cê viu como ela falou estranho? Cê tá quieto por quê? Tá mal quietão? Tá mal quietão ele Tô concentrado, tô concentrado Que concentrado? Nada Esse jogo precisa de muita concentração E você tá aí? Tô tentando se concentrar ele pra ele perder também, né? Eu sou nada otário, né? Vou colocar agora uma carta que você gosta Ovelha Putz, mano Aí, ó Aquela magia bonita, né? Eu não sou também tão burro, né? Mas, beleza É complicado É complicado pra caramba jogar esse negócio Ah, é outro provocar, mano Aí é quebra, né? Agora eu preciso de... Eu só tenho... Eu tenho essas cartas aqui, pessoal Eu tenho pouca mana Agora eu tenho bastante mana Mas eu tenho que ver uma estratégia da hora Até Por causa de um dano Tem que pegar... Pior que esse aqui não dá, né? Vou escolher Mano Dane-se, eu vou... Estou pensando Vou logo nesse Isso Eu não podia ter feito isso daí, né? Mas eu precisava, né? Que aí eu tirava o bloqueio dele Mas ele pode muito bem Talvez eu opar de novo o bloqueio dele Eu tô dando dica pra ele Eu não sei porquê Eu odeio esse burloque, mano É Vai, maluco A qual é, mano? Pior que o meu personagem não tem proteção, ela Como eu falei, eu podia muito bem ter colocado, né? Não se meta com a família Isso Caraca, pessoal O bagulho vai ser tensa agora O bagulho vai ser tensa Eu gosto desse cenário aqui, ó Pegar a pedrinha, né? Jogar ali pra destranhar um pouco Pegar outra pedrinha Eita, pega! Que foi isso? Acho que acertei um cachorro Mas beleza Não se meta com a família Caraca, mano Agora ferrou pro meu lado Acertei um cartão ruim aqui Putz, mano Vai, trol Você consegue Eu vou conseguir Eu acho que talvez eu consiga Só preciso de uma estratégia Bem bolada aqui Não, não vai dar certo Não, não vai Eu posso colocar ela aqui Estou pensando Precisamos purificar a nascente do céu Ele não é um alvo válido Vai, vai ela Vai, mano E... 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 Toma isso, porco Porco Pô, mano Se eu atingir ele Vai no dane Aí você vai Não deu muito certo O que eu quis tentar fazer Mas... É estratégia É estratégia Vai, maluco Porcaria Eu não tô pronto Mano, é muito zoado Esse negócio aqui Caraca O seu tira Tira dois danos Dois de dano Toma isso Porco Merda Mas era meu único jeito também Vou tentar sobreviver nessa porcaria Vou tentar Porque o bagulho é... Caraca, mano Só tem provocar, mano Mas vamos ver se eu consigo Uma carta aqui Daorinha agora Pior que eu não tenho Nenhuma carta aqui Não é boa O bagulho é doido, mano Isso Mas não é Não era bem o que eu queria Eu acho que eu preciso Beleza Beleza Arrebenta Beleza Vai, maluco Pior que eu não tenho nada Eu não tenho muita carta boa Por enquanto Por enquanto Pior que eu não tenho nada O bloco é chato O bloco é chato, mano Para O bloco é chato pra caramba Ah, maluco Deixa eu deixar congelar meus personagens Nem a pau Ah, filha da mãe Dá pra mandar do meio, hein Pois é Pois é Mano, tá difícil Isso aqui tá difícil Tá Eu tô ficando com medo Já Pô, mano Lascou Danou-se pro meu lado Pior da mãe Bota o feitiço nesse carinha, não Tá feito Maluco Maluco, maluco Tá zingo Tá zingo O cara que eu perdi Tava com Esse O que? Tipo, esse lupa Esse cachorro Ah, tá Só que o cara colocou Tipo, um feitiço Nele Ele atacava O ataque dele Ele era quatro Ele atacava duas vezes Ainda na rodada Oxi Ah, então o cara Não era bem esperto Só que aí eu perdi Eu fiquei com oito O cara foi atacar duas vezes Acabou Não se meta Caraca Caraca Caraca, eu tô Tô ficando nervoso Já Que porcaria Que vim uma de cura Tinha uma de cura aí Tá começando Tá feita Tá feita Vai acabar com minha vida Tá feito Mano, eu tô concentrado pra caramba, pessoal Tô bem concentrado até Maluco Vou perder, vou perder, tá bom Pronto para agir Beleza, nossa, mano Eu gelei agora Se eu não tivesse essa carta aí, mano, eu já teria perdido Fui bem Então, pessoal, vou ficando por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado aí Foi até que uma jogatina boa pra caramba Eu sou iniciante, ele também é iniciante Dá um like aí, dá aquela voadora já no like aí Compartilha com seus amigos aí Não sei se você devia ver os canais aí De todo mundo aí, dos betas aí O próximo vídeo vai estar aí Redes sociais estão tudo aí Então tamo junto, pessoal Falou e fui Tchau